O amanhecer é o mesmo em todo lugar. E quando o sol nasce, as cores ganham vida no campo. Aqui, a consciência é sustentável e a Terra sempre bem tratada. E com tanto caminho a percorrer, encontramos na tecnologia nossa maior aliada. Afinal, o campo é um aprendizado sem fim. E quanto mais mudanças, mais perguntas vão surgir. Por isso, acompanhamos as transformações, capacitando. E o resultado é a união de gerações que amam o que fazem. Senar MS e FamaSul Criando oportunidades Construindo soluções A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL